Que legal, a gente tá de volta com o nosso TVC, agora a edição desta quarta-feira de cinzas, agora a gente vai falar de emprego, viu? Você tá fora do mercado de trabalho? Fica tranquilo, viu? Fica tranquilo que a gente tem algumas oportunidades pra colocar você no mercado de trabalho, e colocar você no mercado de trabalho, né? Então vamos lá então pra algumas vagas, algumas oportunidades pra você que tá aí querendo voltar a trabalhar, como essa aqui de vendedor, viu? A gente vai colocar aqui, ó, vendedor, R$ 1.614,00, mais comissão, o telefone tá aqui na tela, 3521-9666, tá? Pra trabalhar em um pet shop, a pessoa precisa ter habilitação de moto, viu? A CNHA, então se essa vaga, de repente, te interessou de vendedor, olha só o salário, R$ 1.614,00, vai ter mais uma comissão aí, né? Que vai ajudar aí a melhorar esse orçamento, entre em contato no 3521-9666 pra trabalhar em um pet shop, lembrando que tem que ter habilitação, viu? Tem que ter habilitação pra moto, né? Porque precisa fazer aí, né, as correrias, né? Levar aí os bichinhos, né? Então fazer uma correria, então precisa da habilitação da moto. Mais uma oportunidade pra você que tá fora do mercado de trabalho, que é operadora de caixa, viu? Operadora de caixa, olha só isso, o salário, R$ 1.674,00. Te interessou? Te interessa? Faz o seguinte, entra em contato nesse telefone aqui, ó. 99975-3298. Oportunidade pra trabalhar como operadora de caixa, R$ 1.674,00. O telefone tá na tela aí, se de repente essa vaga te interessou. Vamos lá pra mais uma oportunidade? Olha, essa oportunidade também aqui é bem interessante, viu? Salário vendedor, isso mesmo, ó. Vendedor, salário R$ 3.000,00. O telefone tá aqui na tela também. Essa vaga, gente, é pra uma loja, é uma rede de eletrodomésticos, né? No centro aqui de Tras Aguas. Não precisa ter experiência. Olha que interessante. Então você que é vendedor, né? Tá aí se iniciando na carreira de vendedor, não precisa ter experiência. Então se te interessar essa vaga, salário de R$ 3.000,00. Entre em contato com o telefone que também tá aqui na tela, no 992550641. São muitas oportunidades. Não só essas, viu? Mas se de repente tem alguma oportunidade que você tá precisando, pode procurar também a Casa do Trabalhador aqui em Tras Aguas. Como a Mari falou, aqui é um celeiro de oportunidades. Então basta você ter o interesse e procurar.